Muito bem-vindos ao canal Blog da Florzinha Novo Rumo. E para você que é novo neste canal, estamos construindo o nosso trailer home totalmente artesanal na garagem da nossa casa com pouca grana. Neste vídeo, iremos mostrar essa linda janela do zero com todos os detalhes. E para os que ficarem até o final, tem uma novidade muito esperada. Então, não saiam daí. Solta a vinheta, diretor! Galera, mais um dia. A esposinha se ajeitando aqui, se recuperando. Ah, oi pessoal! Oi gente! Está melhor? Caminhando! Vai ficar de molho quanto tempo? Ah, não sei. Até acho que tudo melhorar essas dores. Ainda está doendo um pouco. Tem um mês para ficar pronta. Um mês. Pedimos ajuda aos universitários ali, olha lá. Galera, vamos lá que eu vou mostrar o trailer. Hoje o vídeo é do trailer. Florzinha, deixa a Florzinha se recuperando, que a casa está uma bagunça. Só a minha sogra para vir aqui ajudar mesmo. Escravizando a sogrinha. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês no trailer aqui. Choveu bastante essa semana. E... Está tudo uma bagunça aqui, galera. É... Está aí, ô bichão. Deixa eu virar a câmera para ir falando com vocês aqui. Então... A gente está... Deu uma parada. Vou mostrar algumas coisas que chegaram, né? Vou fazer um corte no vídeo aqui para mostrar. A gente comprou essas lanterninhas, instalou aqui já. Só para dar uma atualização para vocês. Isso aqui é um sensor. O triângulozinho, a lanterna. Aqui tudo está sendo feito, como vocês já acompanham com a gente, no manual. A janela... A janela... Está indo para a etapa da janela agora. Eu preciso arrumar um jeito de colocar as janelas. De forma que... Não entre água aqui, né? A gente já fez um teste ontem. Choveu aqui. Enfim, eu fiz uma moldura de alumínio. Vai entrar essa proteção aqui, ó. Para segurar o vidro. Comprei na Shopee. Fiz esse acabamento aqui com... Uma cantoneira de alumínio. Ó. Vou mostrar para vocês. Falta os acabamentos. Isso aqui é só o protótipo. Na verdade, eu estou fazendo os testes. E aí, o outro desafio... Na verdade, eu tentei dois desafios aqui. Seria prender essa janela de forma que ela ficasse nivelada aqui fora. Que eu queria que ela ficasse meio nivelada. Vou mostrar como vai ficar. E essa tapa aqui. A gente estava na dúvida se iria fazer ela abrindo. Vamos estar de longe. Se iria fazer ela abrindo igual as laterais. A gente decidiu que vai manter o vidro fixo. Porém, a gente encontrou uma dificuldade... Em como prender esse vidro. Poderia prender só com a cantoneirinha. E com aquela cola de... Com aquela cola de vidro, né? De carro. Mas eu fiquei meio inseguro. Então, eu achei esse acabamento aqui, galera. Esse acabamento aqui. Que o pessoal geralmente usa em armário. Para prender armário de cozinha. Isso aí eu vou fazer. Ele tem essa proteção aqui, ó. Ó. E esse acabamento de ferro. Eu vou fazer mais um furo aqui. E eu vou prender quatro. Um aqui. Um aqui. Um aqui. E um lá. Para que eu tenha mais segurança nesse vidro. E eu vou fazer ele fixo. A gente estava em dúvida de fazer ele abrindo. Que a intenção é que eu esteja aqui dentro do trailer. E tenha uma visão 360. De tudo que está acontecendo do lado de fora. Eu não quero ter... Não poder enxergar. Eu quero estar em pé aqui no trailer. E poder enxergar... Tudo que está acontecendo lá fora. Mas aí também achei que se eu colocasse muita dobradiça para o lado de trás. Iria ficar esteticamente feio. Então eu resolvi fazer ele fixo. E aí eu vou mostrar depois de pronto. Como vai ficar essa questão. Estou fazendo as marcações aqui. Já vou fazer isso aqui como um molde. Para levar na vidraçaria. A gente achou uma vidraçaria que cobrou um preço mais justo. Conclusão. Tudo sendo feito manualmente. Tudo sendo feito item por item. Para que possa dar certo. Eu deixei meio centímetro de cada lado. Pelo fato da... Da movimentação das placas de vidro e do trailer e tudo mais. Com certeza deve acontecer alguma movimentação entre o fio... A dilatação entre o frio e o calor. Então eu deixei um bom espaço aqui. Meio centímetro para poder... Atender essa dilatação. Suportar essa dilatação e não quebrar o vidro. Espero que dê certo. Porque... Sem condição galera de fazer esses vidros. Só esse aqui deu 3 mil reais. Para fazer tudo tinha dado 14 mil reais. Para fazer 1, 2, 3, 4, 5 vidros. E eu falo para vocês. Eu já fiz o orçamento na vidraçaria. Que faz recorte de vidro. Já fiz o molde aqui. Cara, deu 120 reais o vidro. 120 reais. Aí tá. Aí a gente comprou mais aqui uma vara 60 reais de... Vou botar 120. Duas varas de... Cantoneira. De alumínio. Já dá 240 para um vidro. Mas sobrou. Uma vara eu consigo fazer as duas janelas. Cara, eu sinceramente eu acho desproporcional os preços que estão cobrando por aí. Então eu tive que meter a mão na massa galera. Porque pagar 3 mil reais num vidro eu acho um pouco demais né. O que vocês acham aí? Eu achei demais. Então eu tive que colocar a mão na massa. Não tá sendo fácil pra mim. Tá sendo cansativo. O dinheiro tá pouco. Entendeu? Praticamente esgotou. E o meu medo era esse. A gente... Tem que parar a obra por falta de recurso. E eu não quero parar. Mas... Vamos ter que dar uma pausa porque... Porque a florzinha fez a cirurgia. Tive um custo a mais aí. E tá assim ó. Essa etapa que a gente tá agora aí. Semana que vem eu vou concluir... Assim que eu concluir esse vídeo né. Vou fazer uma edição aqui. Eu vou mostrar pra vocês se vai dar certo a minha ideia. Esse aqui é um protótipo que eu tô fazendo. Vamos ver se dá certo aí né. Agora eu vou mostrar pra vocês as coisinhas que chegaram. E aqui vocês já estão vendo lá no lugar aí né. Já instalei isso no lugar. Bom, sem mais enrolação. Então vamos para o que interessa. Que é o tema do vídeo. Como nós fizemos essas janelas do nosso trailer home artesanal. Inicialmente eu achei que ia dar uma baita dor de cabeça. Mas no final foi muito fácil galera. Bem tranquilo. E muito barato pra fazer. Inicialmente nessa primeira etapa. Eu fiz o corte. Dessa fibra. Eu pensei em utilizar ela como molde. Mas era muito mole. Eu precisava de uma coisa mais rígida. E eu utilizei esse ACM. Que era pra fazer a montagem. Dessas dobradiças né. Dos acessórios do vidro. Também fiz uma proteção nos ferros. Como vocês viram aí. Uma boa limpeza. E um produto antiferrugem. Estava com bastante medo de dar ferrugem. Depois que colocasse. As cantoneiras de alumínio. Também antes de colocar as cantoneiras. Que eu já deixei cortada. Em ângulo de 45 nos cantos. Eu fiz a aplicação do silicone PU40. Pra não acumular poeira sujeira né. Dentro ali das cantoneiras. E galera. Muito fácil. Coloca a cantoneira. Bota o silicone PU40. Já segura ali ó. Depois eu venho fazendo o acabamento interno. Do batente. Também com uma cantoneira. De perfil menor. Que eu vou deixar nos comentários aí. A relação de produto. E depois é só fazer os furos. Uma broquinha de ferro. E prender. Com a rebite normal. A rebite fininho tá. Também vou deixar a numeração dele. Na descrição. Essa foi a primeira etapa. Depois dessa primeira etapa. Pronta. Iniciamos a aplicação. Do vidro traseiro. Lançar ela ali. Com essa. Comprei esse equipamento aqui. Que é uma ventosa. De pressão. Pra gente poder segurar o vidro né. E agora eu vou marcar ali dentro. E a gente vai fazer. Essa aplicação desse vidro hoje. O outro já tá no lugar. Falta alguns acabamentos ainda. Falta alguns acabamentos aqui ainda. Já tá com o bracinho no lugar. Depois eu vou mostrar tudo pra vocês. Já colocamos ali a dobradiça também. Falta colocar também. Uma adaptação que eu fiz aqui. A gente tava com dificuldade de achar isso. Que é pra puxar o vidro né. A alavanca de puxar. Mas a princípio eu vou fazer essa ligação. Essa instalação agora. Já volto com vocês. Se vocês forem fazer esse serviço. Comprem essa ferramenta. Essa ventosa. A questão até de segurança. Sem ela teria se tornado muito difícil. Fazer a colocação desse vidro. Já fica na posição. Eu também fiz. A colocação desse parafuso M8. Com essa ferramenta que eu comprei. Tem num vídeo anterior. Quem não viu. Volta lá atrás. É uma ferramenta. Vou deixar na descrição. Ela faz essa arrebite roscável. E... Depois é só colocar o vidro. Colocar o vidro. Ele já fica na posição certinha. Pra fazer a aplicação do silicone. Mas antes eu ainda tenho que fazer as cantoneiras aí. Pra dar mais apoio no vidro. Após a colocação do vidro. Nós percebemos que ficou muito quente. Geralmente o vidro ele absorve bastante o calor. Aumenta a temperatura interna. Por isso nós resolvemos colocar uma película de proteção. E fomos na loja comprar uma película. Que foi até cara pessoal. Essa maquininha que vocês estão vendo. A gente chama de perifímetro. Ela mede. Quanto que passa de intensidade de calor. E eu precisava reduzir esse calor. Até porque a vetrorresina. Ela já tem uma proteção. E eu não posso permitir que passe calor pelo vidro. Então compramos uma película chamada nanocerâmica. E iniciamos a aplicação dela. Como vocês podem ver. É bem fácil também galera. É limpar o vidro. É como se fosse um adesivo. Você abre ela em cima do vidro. Como vocês estão vendo. E vê que ela tem um brilho bem bacana. A película foi cara. Foi R$200,00. 7 metros dessa película. Mas valeu cada centavo. Porque ela realmente protege do calor. Ela diminui a intensidade dos raios ultravioletas em 95%. Coisa que uma película convencional de carro. Geralmente ela só faz uma barreira de 15%. Para vocês terem uma ideia. E sem contar também a estética. Ficou muito bonito. E com total visibilidade externa. Ela fica bem escura para fora. E bem clarinha para dentro. Ou seja. Eu gostei muito do acabamento final. Não foi só estética. Como eu falei. Também foi proteção. E elas ficam assim galera. Olha como é que ficou. Essa de trás. Bem. Bastante visibilidade. Bem bacana mesmo. E depois nós fizemos aí. A aplicação do silicone. Um silicone específico. É o PU55. Para dar mais segurança ainda. Isolei com a fita. Aquela brechinha que ficou. E é muito simples. É só enfiar silicone aí dentro. E depois passar o dedinho. Para poder tirar o excesso. Ele seca e segura o vidro também. Olha o acabamento. Bem legal. E assim nós encerramos a aplicação do vidro de trás. Como vocês podem ver. Eu coloquei essa borracha. Eu confesso para vocês que eu não gostei dela. Não achei que ficou legal. Era para eu ter deixado somente no silicone. Somente no silicone. E não fiz. E como eu falei. A última janela foi bem mais fácil fazer. Aí eu estou mostrando. Eu furando para fazer a aplicação das dobradiças. Basicamente galera. É furar. Colocar a dobradiça. E os acessórios. Não tem segredo nenhum para fazer essas janelas. Por dentro é só fazer um buraco um pouco maior. Com essa broca escalonada. Que foi muito importante na construção do nosso trailer também. Depois é só fazer a fixação das dobradiças com. Uma chavezinha 8. Que ela tem chave 8. E não tem segredo pessoal. Faz esse vidro. Não tem porque de ser tão caro. Eu não entendo porque foi tão caro. Para vocês terem uma ideia. Eu fiz eu e minha esposa só. Essa aí é a última janela. As outras já estão prontas. E agora no final. Eu vou mostrar o acabamento final. Como ficou para vocês. E dar os detalhes finais aí. Dessa aplicação. Espero que vocês tenham gostado. Continua aí. Que ainda tem mais informação no final do vídeo. Galera. Bom pessoal. Estou montando o último vídeo. A gente vai finalizar esse vídeo. Provavelmente já ficou grande. Mas eu queria dizer que. Nada é impossível quando você tem boa vontade. De terminação. Como vocês viram no decorrer do vídeo. Eu ensinei como fazer o procedimento. Chegou a nova maçanetinha. Como é que chama? É dobradiça. Dobradiça. Que a gente comprou. Vem na caixinha. Muito bom. Vou deixar no link. A descrição é onde a gente comprou. Tá. Essa aqui é feita para aquele carro importado. Agora eu não me recordo. Tipo um Hyundai, né? É. Tipo um Hyundai. Eu achei bem interessante. Não tem de segredo para colocar. A gente levou na vidraçaria. A gente achou uma vidraçaria aqui. Que fez aqui. Lembrando que quando eu furei. Eu deixei aqui. Tem uma sobressalto. O vidro ele encaixa aqui galera. E aqui também para segurar o vidro. Olha aqui. Encaixa perfeitamente. Furo é de 10 milímetros. E é só enroscar aqui embaixo. O furo de 10? É. O furo é de 10. Para encaixar certinho. E aí a própria borracha. Aí você dá uma apertada aqui em cima. A própria borracha. Ela já. Ela já prende aqui o parafuso. Opa. E é isso. Aqui é algo bem errado aqui. Dá uma pausa aí. E aí eu regulei aqui para ficar bem certinho aqui galera. Comprei essa ferramenta. Como vocês viram. Foi fundamental para a gente fazer a colocação do vidro. Ao colocar o vidro ali no lugar galera. Eu fiz esses calços aqui. Que isso aqui é meu molde. Aqui é meu molde. Eu fiz esses calços aqui com meio centímetro. Daí é só a gente fazer o lançamento ali. Botar no lugar. Botar no lugar. Como é que eu fiz para fazer o furo lá no ferro? O bom e velho peitinho brasileiro. Esmalte. Esmalte da esposa. Só pingar aqui na pontinha. Você vai botar o vidro no lugar certinho. Vai alinhar ele aqui certinho. Cuidado para não bater as esquinas. Vou alinhar ele aqui certinho. Vai colocar os calços aqui no lugar. Todos. Vai deixar na posição. Depois passa o batonzinho aqui em cima. Vou colocar o botão aqui em cima. E marca. Daí você faz o furo. Não teve dificuldade. Porém isso aqui pior que a gente não fez no... Lá dentro. Vem comigo florzinha. Lá dentro galera. Lembrando que isso aqui foi um método totalmente artesanal que a gente fez. Tá pessoal. Eu vou dar o fininho final do vídeo. Isso aqui é uma dobradiça de portão. Eu cortei e soldei aqui. Pra quê? Pra gente fazer o batente. Uma já está totalmente pronta aí. O que vocês acharam? Bota nos comentários gente. O que vocês acharam da invenção do diretor? O braço veio do link que eu vou deixar na descrição de compra. Ele é articulado galera. Você solta ele aqui. Aqui ela já está pronta. Só está faltando os acabamentos finais. Ela vai... A abertura dela total é isso aqui tudo. Aí você tem que apertar bem. Porque o vidro é bem pesado. São 6 milímetros aqui. Mas segura. Aperta bem. E aí o que eu fiz aqui também pessoal? Comprei um parafuso inox. Um espaçador. E aquela... A rebite de M8 né? Que eu mostrei pra vocês nos vídeos anteriores. Só eu fiz o espaçador pra ficar nesse limite aqui. Não ficar batendo. Coloquei o parafuso e a gente teve esse braço articulado colocado. Nós optamos em colocar essa borrachinha aqui galera. Que vai ser usada em tudo. Com licença. Essa borracha era daqueles carros mais antigos. Tem outras aplicações também. Mas da Uno, Elba, Fiat em geral né? Fiat em geral. Ela tem uma que é um modelinho desse aqui. Que tem um buraquinho só. Que eu achei mais ideal pra cá. Porque quando a gente esmaga ela aqui. Ela faz um acabamento por fora. Que eu vou mostrar pra vocês. Daí galera ó. Eu tenho esse apoio aqui. Que eu fiz. Tenho esse apoio aqui. Já vai esmagar a borracha. E pra eu poder segurar o vidro e fazer o apoio. Eu comprei isso aqui também. Eu vou deixar no link pra vocês. Tudo que eu tô mostrando eu vou deixar no link. Tem um bicho andando em mim aqui. Deixando no link. Aqui também é um furo 8mm. Eu vou mostrar um detalhe lá fora. Que eu comprei. Enfim ó. 8mm de furo. E aí essa alavanquinha. Essa alavanquinha de vidro. Foi bem difícil achar tá pessoal. Porque ela tem que ser plana dos dois lados. Plana. Eu vi outros modelos que não eram planos. E aí eu coloquei uma borracha. Pra amortecer. Não trincar o vidro. Vamos lá fora que eu vou mostrar o acabamento também. Tá rapaz. Então galera. Deixa eu fechar aqui. Pra vocês verem. Aqui está o fim da questão. Foi muito difícil achar isso aqui. Ela é uma bolinha. Dá pausa de novo amor. Então pessoal. Como eu tava falando. É uma. Isso aqui. Um acabamento. É um acabamento. Ele tem uma rosca aqui. Fêmea. É. E daí eu tive dificuldade de achar o parafuso do tamanho certo. Pro vidro. Isso aqui é um puxador de porta de vidro. Mas é bem difícil achar que você tem que comprar o puxador inteiro. Eu não consegui achar só essa pecinha aqui. E essa pecinha aqui foi o X da questão. Porque eu queria um acabamento. Que o vidro ficasse. Rente aqui ao. Como eu falei pra vocês. Rente a superfície externa do treino. Então isso aqui foi bem difícil achar. Mas achamos na cor. Eu vou precisar de mais quatro. Ainda não. Tô tendo dificuldade de encontrar. Preto. Mas eu vou encontrar. E aí aqui também a gente botou essa. Tá curtíssima. Comprei essas borrachinhas aqui. Cortiça. Tem que ter pra segurar o vidro. Senão quebra o vidro galera. Pode ser cortiça. Alguma coisa macia pra segurar o vidro aqui. E aí a gente fez a finalização da janela. O que eu falei pra vocês. Da borracha aqui. Que ela aperta aqui galera. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha lá. Ela já aperta. Já deixa o acabamento aqui. A gente vai fazer os testes depois de pronta. Ver se vai entrar água. Mas eu tenho. Se entrar água eu tenho outras alternativas aqui. Mas eu acredito que vai funcionar. Aqui a outra. Você explicou pro pessoal porque você deixou esse espaço todo aqui. Ah sim. Muito importante. A florzinha foi pesquisar. Vamos lá galera. Existe uma movimentação das superfícies aqui. Do ferro. Do ferro. Do vidro. Ele dilata. Expande e dilata de acordo com a temperatura. E na movimentação também. Na trepidação no asfalto. Por mais que pareça ser firme. Ele tem uma movimentação da superfície da estrutura. Então é importante você deixar aqui pelo menos meio centímetro de cada lado. Lembrando que isso é um protótipo. A gente vai fazer os testes ainda andando. Mas a princípio visualmente. Qual é a função da janela florzinha? Proteger. E depois que você abrir entrar. Claro. Então ao meu ver ela está atingindo a florzinha. A função a qual a gente deseja. Falta a gente fazer os testes ainda. Já pegou chuva aqui. Mesmo sem a borracha. Não entrou água. Então já está servindo. Sem querer me meter no vídeo do diretor. Eu vou me meter agora. Depois eu vou deixar o orçamento. De quanto que foi para fazer as três janelas. Ah pessoal. Tá bom. Porque vocês sabem aí do outro lado. Que a gente estava tendo dificuldade de orçamento. Porque o dinheiro é bem curto. E estava muito caro. É gente. E depois eu vou deixar o orçamento. Com o orçamento completo. Com armação de alumínio. Com as maçanetinhas. Com as dobradicinhas. As maçanetinhas. Tudo. E vocês vão ver a diferença de preço. Metendo a mão na massa. E aqui galera. Eu não gostei desse acabamento. Eu errei aqui. Mas eu não vou retirar. Porque nem tudo é estética. E sim. Tem que ser funcional. Tem que proteger. Não pode entrar água. Eu não queria que aqui ficasse batendo. Ele ficou rente aqui. Mas eu não queria que ficasse. Alguma coisa entrando água. Tem esse acabamento aqui. É uma borracha em T. Eu não devia ter cortado ela. Eu não gostei desse final. Eu tenho que achar um acabamento. Ele devia ter feito a curva nela. Eu poderia ter feito a curva e não fiz. E aqui eu usei uma cola. Vocês podem ver. Uma cola de parabrisas. Ela é bem dura. Se eu tivesse deixado só a cola. Já ia ficar bonitinha. Você vê. Fica dura mesmo? Fica. Fica dura. Não entra não. Pro ouvido de trás galera. Foi o mesmo sistema. A gente estava em dúvida de fazer abrindo. Igual a lateral. Só que eu achei que esteticamente poderia ficar feio. E a gente. A janela já é bastante grande aqui. Não acredito ter necessidade. Vamos mostrar por dentro aqui. Ó. Vocês podem ver. Ela foi fixa. Eu coloquei o silicone de parabrisas. Os apoiadores. E você falou pro povo esse. Isso filme que você colocou? É. Estão vendo aí. Isso filme já mostrei no vídeo antes. Já? Vai estar no vídeo antes. Tá. Aqui galera. Eu comprei aquele suporte. Vocês estão lá. Tá filmando? Uhum. Pra prender essa janela além da cola. Que já seguraria. Eu quis dar um suporte maior. Tá meio tortinho. Que ainda vou acertar isso aqui ainda. Eu coloquei aquele suporte que o pessoal coloca armários, né? Uhum. Nas paredes das casas. Tudo com parafusinho galvanizado. E aqui depois entra o acabamento. Eu comprei branco e preto. Eu tenho os dois acabamentos aqui. E um acerto preto. É. E é isso. Não teve dificuldade. Eu sinceramente fiquei abismado. Eu vou deixar nos comentários o preço que a gente gastou para fazer essa janela. Não foi menos de mil reais, galera. Galera. Entre os acessórios, tá? O que que a gente usou basicamente aqui? É. Canaleta de alumínio. Cantoneira de alumínio. Cantoneira de alumínio. Foi feito com cantoneira. Que as cantoneiras eram vinte e seis reais a vara, né? Vinte e seis reais uma vara de alumínio dessa aqui. De seis metros. Seis metros. E... É... Valores mais. É a rebite. A gente usou bastante. Mas a rebite é baratinho. É baratinho. Isso aqui foi vinte reais. Os quatro? Os quatro foram vinte? Vinte reais. O mais caro desse vidro aqui, ó. O mais caro mesmo, tá? Não foi nem o vidro. Foi essa... Essa... Esse... Como é o nome disso? É... Esse braço. Esse bracinho aí. Né? E que vocês também podem ver outro tipo de braço, ao meu ver. É. Eu ia colocar... Eu ia colocar de ar de carro. Janela. Só que a gente queria parar ele aqui onde a gente quiser. É. O diretor, ele quer parar onde ele quer. Então, aí não dava pra ser aquele diário que o diário ali vai direto, né? É. Né? Isso. A maçaneta foi barata. Essa? Foi setenta reais. O par? O par foi setenta reais. Ou seja, cada janela saiu menos... Isso aqui foi um cinquenta. Que era um... Isso aqui também foi barato. Que... Foi vinte reais. Vinte reais isso aqui. Esse bracinho. Importante pra gente puxar, ó. O bracinho. O insufilme, depois de tudo que foi mais caro, foi o insufilme. Que esse insufilme aqui, galera, tem uma particularidade, como eu mostrei no vídeo. Pra vocês. É um insufilme nanocerâmico. Ele é feito pra... Realmente reduzir a intensidade de raios UV. 95% de proteção. Até 95% ele reduz. E reduz mesmo, galera. O vidro fica quente, mas não passa o calor pra dentro do ambiente. Eu já fiz vários testes aqui e funcionou bem. O sol daqui é um pra cada um e tá funcionando, gente. E aqui é quente, galera. E outro detalhe importante se você vendesse em insufilme. Ele é clarinho, como vocês estão vendo. A gente vê tudo lá fora. Mas ele é bem preto pro lado de fora. Já deu pra perceber. Entendeu? Então a pessoa não vê aqui dentro. Salva a noite se eu acender uma luz aqui dentro. Que aí não tem o que fazer mesmo. Mas é isso, pessoal. Basicamente, de um orçamento de 12 mil, de 8 mil. 10 mil. E num vidraceiro comum aqui de rua. Que não ia fazer da forma, acredito que eles não saberiam fazer dessa forma que eu fiz. O mais em conta que a gente achou foi 5 mil reais. De 12 pra mil reais, pra menos de mil reais, é um valor considerado. Eu particularmente gostei. Eu quero que vocês deixem no comentário aí se vocês gostaram ou não. Se tem alguma dica. O canal aqui é aberto pra debate e discussão. Mas pra mim eu tô satisfeito com o acabamento final. Mas no próximo vídeo eu vou mostrar ela pronta. Com as borrachas. Porque agora a gente vai dar uma segurada de novo. O dia é curto. E a gente vai mostrar ela em pleno funcionamento pra vocês. Vou instalar essa aqui hoje. A última. Mas ainda tô sem o braço. Então vai chegar o outro braço. Se a gente já comprou, vai chegar. Mas eu gostei. Você gostou, Frutinho? Eu achei ótimo e eficiente. Porque assim, vocês veem as janelas de trailer de motorhome. Elas são bem pequenas, né? Elas são isso aqui. Que eu tô mostrando com o dedo. E a gente gosta de tudo grande. Que entre bastante vento. A gente gosta de ar. É, e a gente queria bastante ar circulando. Então eu achei que ficou ótimo. O diretor tava na dúvida dessa janela de trás. Mas ele quer ter visão externa. Quando a gente parar, a nossa cama vai ser aqui. Então ele quer tá sentadinho aqui vendo lá fora. Aí a gente optou por não abrir ela pra poder... Não precisava porque essa aqui já é grande. Aí essa aqui já é grande. A gente testou. Viu que ia ficar bem circulante lá. Enfim. Eu gostei. Foi mais barato. Muito mais barato. Sem dúvidas. Deu um pouquinho de trabalho. Porque tudo que mete a mão na massa. Ainda mais quando você não sabe fazer. Dá trabalho. E o trabalho maior... Deixa eu dar uma adenda aqui. Deu trabalho na primeira. Na primeira. Na primeira. Galera, na primeira foi muito... Assim, tive que pensar bastante. Como é que ia fazer. Como é que ia fazer isolamento da borracha. Canaleta. É, mas vocês lembram do vídeo anterior, gente? Tudo que a gente mete a mão na massa. Que a gente nunca fez, dá trabalho. Lembra quando a gente botou o laminado de fibra de vidro? Um lado a gente ficou o dia inteiro pra fazer. Depois o outro já foi rápido. É tipo isso. Essa aqui foi bem fácil. Essa aqui eu fiz aqui em meia hora, galera. Foi. Quando eu fiz, eu tava pronto. Essa aqui eu ganhei três dias pra fazer. Pra você saber a regulagem aqui da altura da canaleta. Que tem um espacinho e tudo mais. Essa aqui em meia hora eu fiz, pessoal. E ficou melhor do que essa aqui ainda. Incrível que pareça. Então, na primeira vez que você faz, realmente. Você vai transformar. Depois você vai pegando a prática. O jeito. E o jeito vai ficando bom. O importante é que saiu. A gente tava muito medo dessa janela não sair. Porque a gente não tinha dinheiro pra fazer nesses orçamentos que a gente fez. Mas agora saindo a janela, a gente vai partir pra parte de dentro. A gente vai dar uma pausa agora na obra. Porque a grana tá bem curta. A gente tá com alguns apuros financeiros. Mas vai sair o trailer, gente. Porque tudo aqui é caro, galera. Tudo é material específico. Então, é um pouquinho mais caro do que uma obra convencional. Mas a gente vai fazer na medida do que a gente pode. O sonho não parou. E é a gente que tá fazendo, né? Então, a gente tem que trabalhar, fazer sozinho. Tudo isso demora mais. É só eu sozinho, galera. Não tem ninguém me ajudando. Eu. Literalmente sozinho. Eu e minha esposa. É nós dois sozinhos e, assim, com conhecimento limitado da causa. Então, acho que a gente já avançou bastante. A gente tinha a projeção de acabar esse trailer agora a final do ano. Mas, infelizmente, a grana tá curta. Coisas saíram do controle. Do controle um pouco. Então, a gente tá tentando contornar isso pra não parar a obra também. Tô louco pra começar a parte de dentro, tá? E tem uma surpresa, pessoal. O próximo vídeo. O próximo vídeo, pra quem ficou até agora. Bônus final, hein? A gente tem uma surpresa. A gente já escolheu o carro que vai puxar o trailerzinho. Então, se você quer saber qual veículo que a gente escolheu pra puxar o trailer Home Florzinha, no próximo vídeo a gente já vai tá falando sobre ele, hein? Então, fica aí. Fica aqui. Coisa boa, material bacana. Coisa boa, material bacana. Seguindo nosso canal. Quem se inscreveu ainda, se inscreve no canal. Quem deu like, faz comentário. Tudo, a gente responde todo mundo. E a gente adora quando tem comentário. E vamos embora. Vamos seguir na obra. E é isso aí. Tudo que a gente vive. Até o próximo vídeo, galera. E aí, gente. O que é isso? E aí